Mano, eu não tô acreditando não, velho. Meu cabelo ficou desse jeito. Que creme é esse, hein? Galera, antes do vídeo começar, você que tá sem creme, sem dinheiro pra comprar creme, baixa o Kawaii e coloca esse código de convite aí que você já vai entrar no aplicativo ganhando dinheiro, galera. E tem chance de pegar muito dinheiro lá e comprar seus cremes. É assim que eu tô fazendo. Me ajude que eu te ajudo, hein? Oi! Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan. E o vídeo de hoje, como vocês viram pela cara e pelo título desse vídeo, eu vou estar testando escala de coco. Galera, já faz um tempo que eu tava caçando esse creme da escala. O pessoal fala que é muito bom. Meus amigos falaram que é muito bom também. Só que quando eu tava em Curitiba, eu não conseguia achar, galera, esse escala aqui de óleo de coco. Que ele é muito bom, galera, creio eu. E eu vou testar aqui com vocês. E bora ver se o produto vai funcionar no meu cabelo crespo, curto. O meu cabelo é o tipo de cabelo 3C e 4A. O meu cabelo tem uma textura assim de crespo, entendeu? E bora ver se vai funcionar esse creme aqui. Eu tô bem ansioso, porque eu sei que o coco e o óleo de coco, ele é muito bom pro nosso cabelo. Então, bora testar. Antes de mais nada, eu quero te pedir pra você se inscrever nesse canal, clicar aqui nesse botão baixo vermelho de inscrever-se e se inscrever nesse canal. E também não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Como esse vídeo você vai receber em primeira mão. Tranquilo? Então façam isso. Então, galera, vamos que vamos. Vamos lá, como eu tinha falado pra vocês. Meu cabelo é um tipo de cabelo 3C e 4A. Perceba-se que ele tem sempre uma textura de crespo. Beleza? E vamos que vamos. Mas antes, eu vou parar de dublar esse vídeo e vou ler pra vocês o que tem escrito aqui na frente e atrás desse produto pra você entender melhor se você for comprar. Rapaziada, vamos ler aqui e ver o que tem aqui nesse creme que deve ser tão bom. Os benefícios, as funções. Bora ver, ó. Scales Patch. Óleo de coco. Nutre e hidrata profundamente. Nutrição para cabelos secos e danificados. Ação de 3 minutos. Então ele é um creme de hidratação. Queria eu. Mas ele é liberado, entendeu? Produto liberado, assim como o Scala Lama Negra, você pode usar como finalização também. Porque não vai danificar o teu cabelo. Muito pelo contrário, vai ajudar. Aqui sempre passa a moto. Virando aqui atrás. A linha óleo de coco Scales Patch foi formulada especificamente Especialmente para você que busca um aliado para todos os dias. O óleo de coco penetra profundamente nas cutículas dos fios. Nutre e hidrata promovendo o resultado perfeito aos fios danificados. Então pra cabelo danificado, é muito bom. Um resultado perfeito aos fios danificados. Deixando-os brilhantes e macios. Recomendamos que use e abuse desta linha. Tá falando que... Mas pará... Galera, então resumidamente aqui. Aqui não fala muito bem sobre o óleo de coco. Sobre a função do coco no nosso cabelo. Mas galera, o óleo de coco serve para hidratar o nosso cabelo. Ele serve para nutrir. Serve para repor aqueles óleos que foram perdidos no nosso cabelo. Por isso que é cabelo ressecado. Então vai ajudar muito, muito o teu cabelo aí. E o coco, vocês sabem, gente. O coco sempre se dá com o nosso cabelo e eu gosto demais. Então, bora testar. Vou dublar esse vídeo agora. Sem mais nem longas. Bora, né? Então galera, voltamos aqui a nossa dublagem. Primeiramente eu vou umedecer o meu cabelo. Deixar ele úmido. Para ficar tipo parecido como se eu tivesse saído de um banho. Primeiramente eu vou colocar ali um ventilador. Para fazer essa dublagem. Porque aqui está um calor demais, galera. Aqui no Pará é muito calor. Então eu vou usar esse ventilador para... Para mim não ficar com a cara suada. E aí eu vou estar borrifando o meu cabelo. Você pode tomar um banho. Lavar com shampoo o seu cabelo. Hidratar. Não sei. Passar um condicionador. E depois você vem com o seu cabelo limpo. Só que úmido, galera. Umas pessoas perguntam. Ah, Rafael. Tem que passar o cabelo seco? Não. Tem que passar com o cabelo úmido. E meu cabelo para vocês verem como é crespo. Porque ele nem entra água. A galera fala. Ah, cabelo de bombril. Só nem entra água. Faz escorrer. Por isso que o meu cabelo é crespo. Tem gente que fala que o meu cabelo não é crespo, galera. O meu cabelo quando ele cresce. Ele muda a curvatura. Isso é verdade. Vocês que não acreditam. O cabelo muda a curvatura assim. Só vocês voltarem aqui os vídeos do meu canal. Entrar no meu canal e ver quando eu estava com o meu cabelo grande. E que o formato é totalmente diferente. Meu cabelo já forma uns cachinhos ali já. Meu cabelo tem um mês, galera, de crescimento. Não fez dois meses ainda. Tem um mês ainda. E está bem grande já, galera. Aplicando todas as dicas que tem no canal. E eu vou abrir agora esse creme. Que o cheiro, galera. Eu amei demais, galera. O cheiro, mano. Sensacional, velho. E é muito importante isso. Um creme cheiroso no nosso cabelo, né, família? E aí eu vou estar passando um pouco ali. Ele é até consistente, galera. Relacionados a uns cremes da Scala aí que não são consistente. Esse eu gostei. Que ele é pouco grosso. E é muito bom. Ele é praticamente ideal, velho. Ideal. Eu gostei demais dele. Bem cheiroso e tudo mais. Aí eu passo um pouco na minha mão. Dá aquela espalhadinha que é essencial, né, galera? Pra gente pegar ali toda a extensão do fio ali. Espalhar tudo na sua mão pra você aplicar com mais facilidade, né? E eu percebi, galera, que ele fica tipo com óleo na nossa mão, entendeu? Por conta do óleo de coco. E como sempre, eu sempre passo ali no meu cabelo pelas raízes, as metades. Sepra do meu cabelo pra um lado e pro outro. Consigo espalhar melhor dessa maneira. E depois eu vou pegando ali das outras partes e jogando ele pra cima, como vocês estão vendo aí agora. Ele é bem fácil de espalhar. Ele não fica branco, galera. Só se você passar muito creme. Mas eu gosto de passar muito creme, então provavelmente ele vai ficar um pouquinho branco. Aí eu não satisfeito. Vejo que ele já tá com um brilho insano, galera. E agora eu vou passar mais creme. Eu gosto que meu cabelo fique com muito creme, muita definição e muito brilho. Assim fica com um resultado mais surpreendente. Veja aí a quantidade que eu passei. Tô bem feliz já, galera, porque eu sei que meu cabelo vai ficar bom. Só pelo fato de eu passar o creme no meu cabelo, sentir o cheiro, ver que ele não fica branco, não espuma. Pra mim é um creme perfeito. E barato. Eu comprei esse aqui por R$8,00 aqui na minha cidade. Não sei se aqui tá mais caro, mas provavelmente no site está mais barato. Mas aqui eu comprei por um valor de R$8,00 que eu achei bem cabível pro meu bolso, né? E ele é bem grande. Ele é 100 gramas, 1 quilo. E é muito bom, família. Ali eu dou aquelas balançadinhas no cabelo, aquele típico de finalização curta. E não satisfeitos, novamente, eu passo mais um pouco de creme, galera. Porque aí vocês sabem, né? Eu, mano, meu cabelo, velho, parece que sugo um creme aqui, meu Deus do céu, velho. E aí eu vou tá balançando meu cabelo, movimento de desembaraço. Assim, consequentemente, imediatamente, já vai montando os cachos, família. E aí vai ajudar demais você aí. Beleza? Não tem como fazer fitagem, só balanceamento ali por cima. Perceba aí como tá meu cabelo já, galera, com essa finalização. E eu terminei ali já. Vou mostrar pra vocês agora o resultado. Bem rápido. É nóis. Então, galera, já terminei aqui. O processo é bem rápido. A gente que tem o cabelo curso, gente, é muito fácil de finalizar. Não tem muito segredo. Existem algumas técnicas que eu falei pra vocês nesse vídeo, que vocês têm pegado, tenho certeza. Mas assim, galera, meu cabelo já está finalizado, já está pronto. Eu não espero ele secar, galera. Assim, ah, meu cabelo é curto, eu vou esperar ele secar pra ele ficar bacana. Não. Eu uso ele mesmo assim do jeito que tá. Pra mim tá bem definido. Eu vou sair aqui na frente ou até pra algum ângulo e mostrar pra vocês como é que tá esse resultado do meu cabelo finalizado com esse escala de óleo de coco que eu confesso pra vocês que eu já estou amando, galera. Já estou amando. Não tô arrependido de ter comprado. Muito pelo contrário, eu tô bem feliz de ter encontrado um produto como esse, cheiroso, fácil de usar, que se deu muito bem com o meu cabelo. Então eu vou sair aqui pra fora pra vocês verem como é que tá ele. Olha isso, rapaziada. Olha como é que tá meu cabelo, velho. Super definido. O creme tá logo ali, ó. Abaixa a cabeça aqui. Então, rapaziada, finalizando esse vídeo por aqui de uma forma diferente hoje pra vocês verem como é que tá meu cabelo. Olha só a definição. Meus cabelos... O meu cabelo tá bem definido, galera. Olha só isso, velho. O brilho. Ele valorizou bastante o meu cabelo aí. E, sinceramente, subiu todas as minhas expectativas esse creme aqui. E você gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Ative a notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu passarei por aqui. Nesse canal aqui eu posto vídeo sobre cabelo pra te ajudar aí a cuidar do teu cabelo. Você que tá na transição capilar. Você que tá deixando teu cabelo crescer. Mano, se inscreve nesse canal, velho. Acampa nesse canal e compartilha com seus amigos. A meta é 100 mil inscritos. E pegar uma placa do YouTube pra dedicar a vocês todo esse trabalho que eu faço por aqui. Beleza? Então esse é o resultado. Tá ali o Michael Jackson ali atrás que ele não me deixa mentir. E é isso, família. Muito obrigado. É nóis. Falou! E é isso, família.